Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Petra nota que Dirceu invadiu seu quarto e entra em desespero, mas o homem diz, fique em silêncio, nem um pio, eu tô com saudade e quero relembrar os velhos tempos, Petra chora desesperada, Dirceu ouve um barulho, diz que vai sair, mas que volta, Irene reúne toda a família La Selva para um jantar e Dirceu fica encantado ao ver Rosa, o homem se aproxima e engana a menina, Petra fica de olho observando escondida, Dirceu diz que tem um amiguinho que quer conhecer Rosa e que tá guardado com ele dentro da casinha, a menina fica animada sem imaginar do que se trata e leva Rosa para o quarto, Petra nota que Rosa está em risco e tem um plano para salvá-la, Helio descobre a verdadeira identidade de Dirceu e grita, meu Deus, não pode ser, ele sente que algo ruim está para acontecer com Petra e decide procurar pela moça, quando ele chegar na casa, vai se deparar com algo que jamais esperou que iria ver em toda sua vida, uma pessoa não vai sair viva dessa casa, Dirceu vai sofrer graves consequências por todo o mal que causou, antes de continuar clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários, tudo começa quando Petra pega Dirceu novamente em seu quarto, o homem fecha a porta e diz, você vai ser minha de novo, tá mais velhinha, mas ainda tá linda, Petra o interrompe e grita, você é um doente, eu era só uma criança, sai daqui, Dirceu nem se move e fala, não adianta fazer essa pose de quem não quer Petra, eu lembro muito bem que você gostou e vai gostar dessa vez também, Petra o interrompe e fala, eu já mandei você sair daqui Dirceu, sai da minha frente Dirceu a encara com jeito intimidador e fala, tá bom, eu tô saindo, mas eu volto, eu volto pra gente ter uma noite inteira de amor, Petra o interrompe novamente e grita, sai daqui, Dirceu a interrompe e manda, fala abaixo, se não alguém vai escutar e vai ser pior, tô indo, mas eu volto, Dirceu sai andando, Petra fecha a porta do quarto e começa a andar de um lado para o outro enquanto chora, eu não acredito que isso tá acontecendo, é um pesadelo, um pesadelo, um pesadelo, de repente, o telefone de Petra começa a tocar, a moça atende e ainda com a voz de choro fala, alô, o que você quer Hélio, do outro lado da linha, Hélio repara no jeito de Petra e preocupado diz, eu tive um pressentimento ruim e senti que precisava te ligar, Petra, você tá chorando? O que aconteceu? Petra tenta disfarçar com a voz trêmula, Hélio se preocupa mais ainda e pergunta, eu posso te encontrar para conversar com você, Petra? Tô preocupado, Petra responde que sim e não demora muito até que os dois se encontram, Hélio pergunta o que aconteceu e ainda com lágrimas nos olhos, Petra responde, o meu tio, irmão da minha mãe, tá me ameaçando, disse que vai fazer de novo comigo a mesma coisa que ele tinha feito no passado, Hélio se revolta mais ainda e Petra continua, ele disse que vai vir atrás de mim pra ter uma noite de amor comigo, mas revoltado ainda, Hélio a interrompe e avisa, mas não vai mesmo Petra, eu não vou deixar isso acontecer, eu juro pra você que não vou deixar aquele infeliz fazer mais nada com você, Petra continua chorando enquanto desabafa com Hélio e momentos depois, Irene aparece se arrumando ao lado de Antônio e ele comenta, eu ainda não entendi o motivo desse jantar que você marcou, quem é que você chamou mesmo? Irene responde, chamei a família toda, inclusive seu irmão Ademir e mais algumas pessoas de Nova Primavera, esse jantar é mais como uma recepção formal ao Dirceu, Antônio termina de se arrumar e instantes depois, os dois aparecem no andar de baixo, recebendo todos os convidados juntos com Dirceu, Irene apresenta diversas pessoas de Nova Primavera para o irmão, até que Ademir chega junto com Flor e Rosa, Flor nem disfarça a cara de que não queria estar ali, mas Ademir abre um sorriso de orelha a orelha e fala Dirceu, que prazer te ver meu amigo, onde você esteve que sumiu aí por esse mundo e não deu mais notícia por 20 anos? Dirceu dá risada e responde, eu estava cuidando de uns negócios, e essa mocinha linda hein? Ademir fala, dá oi pro tio Dirceu Rosa, ele gosta bastante de crianças, Rosa se aproxima e Dirceu diz, parece uma princesa, Flor também agradece ao elogio de Dirceu, e o homem não consegue tirar os olhos de Rosa nem por um minuto, instantes mais tarde, a filha de Ademir e Flor aparece brincando sozinha em um canto, Dirceu olha para todos os lados, percebe que estão todos distraídos e se aproxima da mocinha, quando chega perto, o homem pergunta, você tá brincando é? Será que eu posso brincar um pouquinho aqui com você? Rosa estranha e pergunta, mas você gosta de brincar? Dirceu dá risada e responde, eu gosto muito, eu conheço várias brincadeiras, não é porque sou adulto que deixei de brincar, você gosta de bonecas? Rosa balança a cabeça e responde que sim, o irmão de Irene continua puxando o assunto com a mocinha, e não a deixa em paz nem por um minuto, o vilão não poupa mentiras e fala, você sabia que eu tenho um monte de bonecas? Um montão delas mesmo! Rosa se interessa e pergunta, um montão de bonecas? Mas por que você teria bonecas na sua idade? Dirceu dá risada e responde, você é espertinha? Eu tenho essas bonecas porque eu sou o fabricante delas, sou eu quem faço as bonecas, sabia? Rosa fica com os olhos brilhando quando escuta aquilo, e fala, que legal! Eu nunca tinha conhecido um fabricante de bonecas antes! Dirceu fala, se você quiser, eu posso te dar 10 bonecas, o que acha? Bonecas gigantes, que são maiores que você até! Rosa se empolga mais ainda, nem percebe as intenções do homem e responde, eu quero! Dirceu continua, eu posso mandar fazer uma boneca com o rosto igualzinho ao seu, aí eu dou o nome dela de Rosa, o que você acha? Uma boneca linda feito você! Mais uma vez, Rosa diz que quer, e Dirceu fala, aí a gente pode fazer um namorado para a boneca parecido comigo! Rosa estranha e questiona, parecido com você, mas não precisa ser mais novo? Dirceu diz, não, mais velho é melhor! Rosa diz, tá bom! Dirceu continua, mas pra eu fazer essa boneca, tenho que fazer uns experimentos antes! Nesse momento, Petra aparece escondida observando os dois, e Furiosa diz a si mesmo, eu sei muito bem o que esse infeliz está tentando fazer, e eu preciso dar um jeito de impedir! Petra se aproxima dos dois na mesma hora, e Brava manda, sai de perto da Rosa, Dirceu! Rosa diz, ele tá brincando comigo! Dirceu é mais cínico ainda, e questiona, você ouviu Petra? Eu só tô brincando com ela, e tenho certeza de que ela tá adorando a brincadeira! Petra tenta dar um jeito de afastar Rosa do homem, e fala, Rosa, sabe o que tem lá na cozinha? Um bolo de chocolate delicioso, vamos lá comigo pra comer um pouco? Rosa interrompe, e avisa, não quero, depois eu como o bolo, agora o tio Dirceu tá me falando das bonecas! Petra percebe que não conseguirá tirar Rosa de lá, se desespera, e fala, preciso de ajuda! A mocinha se afasta na mesma hora, telefona para Hélio, e avisa, eu não sei o que fazer! Do outro lado da linha, Hélio aparece preocupado, e pergunta, o que aconteceu Petra? Seu tio fez alguma coisa? Petra continua chorando, e responde, não, mas ele tá prestes a fazer, ele tá conversando com a Rosa, olhando pra ela de um jeito, com o mesmo jeito que olhava pra mim no passado! Hélio diz, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano pra gente desmascarar esse homem, e mandar ele pra cadeia o quanto antes, Petra! Hélio começa a explicar detalhes de tudo o que planejou, enquanto sai de casa, e se prepara para colocar sua parte em prática. Petra termina de escutar o plano de Hélio, fica de olho em Dirceu e Rosa, e ouve o momento em que o irmão de Irene tenta sair com Rosa da festa. O homem aproveita que não tem ninguém de olho, e diz, sobe lá pro quarto Rosa, senta na cama, e fica me esperando, porque já já vou aparecer com uma surpresa! Petra escuta tudo o que Dirceu diz, e percebe que aquele é o momento para agir rápido. Com uma ideia genial na cabeça, Petra vai colocar em prática. Algum tempo depois, Dirceu aparece entrando no quarto, e vê uma pessoa embaixo do lençol. Com um sorriso gigantesco, o homem cochicha consigo mesmo. Bem que eu falei que essa Rosa era muito espertinha, já tá embaixo do lençol até! Dirceu tranca a porta do quarto, e se aproxima do lençol enquanto fala. Vou te mostrar uma brincadeira muito legal, que eu tenho certeza de que você vai gostar muito! Dirceu puxa o lençol da cama, e de repente dá de cara com Petra. A moça sai debaixo dos lençóis com uma arma apontada para o homem, e ameaça disparar. Dirceu toma um susto enorme com a cena, arregala os olhos, e questiona. O que é isso Petra? Solta esse negócio agora! Petra avisa. Eu vou te acertar, e você vai pagar por tudo que fez comigo, e que tentou fazer com a Rosa seu infeliz. De repente, Hélio aparece no local, e também se assusta ao ver Petra apontando para Dirceu. Em menos de um segundo, Dirceu desarma Petra, e faz a mocinha de refém. Hélio vê que não tem saída, e avança com tudo para cima de Dirceu. O objeto nas mãos de Dirceu cai no chão. Hélio rende o vilão, e o leva até a sala no meio do jantar. Todos tomam um susto enorme com a cena, e furioso, Antônio questiona. Mas o que é isso? O que esse infeliz está fazendo dentro da minha casa? Eu mandei ele ficar longe da gente! Cheia de raiva, Irene pergunta. Quem você pensa que é para segurar o meu irmão desse jeito? Alguém chame a polícia, e mande tirar esse golpista daqui! Hélio continua o segurando, e avisa. Não precisa se preocupar, a polícia já está chegando, e vai levar esse infeliz para o lugar dele. Dirceu grita. Me solta! Me solta! Irene quase avança em Hélio, e questiona. Alguém me explica o que está acontecendo aqui! Petra aparece chorando, e fala. Foi ele mãe! Foi o seu irmão que fez aquilo comigo no passado, e estava tentando fazer o mesmo com a Rosa! A minha sorte foi que o Hélio apareceu! Quando Petra conta aquilo, um silêncio enorme toma conta do local, e todos encaram Dirceu. Furiosa, Irene o encara, e questiona. Como é que é? Desesperado, Dirceu grita. É mentira! Eles estão mentindo! Rosa aparece e confirma a história. Cheio de ódio, Ademir avança em Dirceu, enquanto grita. Eu vou acabar com você! Então era por isso que você estava elogiando a minha filha! Dirceu percebe que não tem como mentir mais, e tenta sair correndo. Mas Luigi aparece e acerta a cara dele. Ademir avança para dar uma coça no Sem Vergonha, e Dirceu começa a gritar. Socorro! Estão acabando comigo! Antônio se aproxima, e avisa. Você pode se considerar um homem sem vida, Dirceu! Eu mesmo vou mandar meus homens irem atrás de você e te jogar no rio! Só não faço isso com minhas próprias mãos, porque o estrago seria maior! Irene fala. Como você pode fazer isso com a sua sobrinha? Eu vou acabar com você! O delegado marino chega na hora, e Hélio revela. Depois de fazer uma pesquisa a fundo, eu descobri que o Dirceu faz a mesma coisa com várias garotas. Ele é um foragido! Todos ficam mais em choque ainda, e Marino fala. Eu vou levar esse sujeito na cadeia, mas vou dar cinco minutos para todo mundo aqui castigar ele antes. Todos não perdem tempo, e avançam no vilão. Dirceu grita por socorro, e vai preso todo torto por conta da coça que tomou. Você acha que o Dirceu merecia ter apanhado mais? Coloque sua resposta nos comentários! Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela! Clique nele para assistir! Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela!